NINJAS, PREPAREM-SE PARA A LADALHA Hoje teremos uma ótima competição Hoje na primeira competição do WMC Masters O Panther vai desafiar o Machine Shantoy apresenta Diretamente dos estúdios da Universal na Flórida Olympus Machine Superstar Ready Dragon Great Wolf Tiger Claw Panther Tsunami Star Warrior Turbo Os melhores lutadores do mundo Lutando pelo Dragon Star WMC Masters Oi, bem-vindos ao WMC Masters Eu sou Shannon Lee e estou na Arena do Conselho de Artes Marciais Como sempre os dois vencedores das preliminares de hoje irão se enfrentar na final excitante da Batalha da Cúpula Mais tarde irão assistir Tiger Claw em sua primeira competição desde que foi nocauteado por Great Wolf em sua última luta Ele enfrentará Warlock Mas agora é hora da competição número 1 Ela acontecerá aqui fora da Arena do WMC na zona de batalha Pesadelo Nuclear Eric Benz Címbolo Jave Punker Estátua do Dragon Belt 6 Hoje o lutador de Bonshu irá lutar contra o melhor do kickboxing no WMC Rakim Malston Machine Estátua do Dragon Belt 8 Estamos prestes a começar a partida número 1 Ninjas, comecem! Fiquem de olho nas barras de energia que estão dos lados da sua tela O Panther está do lado esquerdo e o Machine do direito Quanto mais o símbolo chave desce, mais o lutador chega perto da derrota Ninguém dá moleza pra ninguém Todos os ninjas são alunos da Academia WMC Uh, agora sabemos porque eles a chamam de a última Academia de Durões A UTABIS Tchau! 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 Uau! Duas manobras rápidas e Machini fazem com que a barra de energia de Panther abaixe. Nossa! O Panther revida rapidamente com um golpe lateral. Mas o Rakim está na liderança. Machini venceu. A luta terminou. Agora ele está dirigindo para a zona de batalho. Nossa, o Machini está numa fria. Quantos símbolos-chave o Rakim tem? Agora ele tem oito. Mais duas e ele lutará pela Dragon Star. Vamos rever os melhores momentos da luta. Olhe nisso. O Panther desafiou a lei da gravidade quando estava lutando contra os ninjas. Mas logo em seguida o Professor Machini deu a Panther uma aula particular de física. Geralmente tudo que sobe tem que descer. Especialmente se estiver indo para cima de Machini. Rakim nunca pareceu tão incrível. Temos que ter pena do vencedor da próxima partida. Pois ele terá que encarar o Machini na final da zona de batalho. E entrando na Arena do Conselho das Artes Marciais. Larry Lennon. Simples-chave Warlock. Disciplina nas Artes Marciais. Jory Lennon. E agora entrando na Arena do Conselho das Artes Marciais. Jory Lennon. Jory Lennon. Simples-chave Tiger Kron. Disciplina nas Artes Marciais. Jory Lennon. Jory Lennon. Jory Lennon. Girättar 얼마 de jog summarize. Jory Lennon. Tivottons, olhem para mim. Vom. Tivottons, olhem para outro. Vom. Tivottons, olhem para a zona de batalho... Abre, pra imaginar. a competição do dia. A seguir, TigerClaw desafia Warlock na zona de batalha Cidade Fantasma. Qual a história que temos da partida número 2? Bom, muitas pessoas acham que é muito cedo para o TigerClaw retornar à competição, já que na luta anterior ele sofreu um localto do Great Oath. Vamos ver se ele se recuperou. TigerClaw, status do Dragon Belt 6. Esta partida enfurece TigerClaw. Shohei Wu contra o lutador de Kung Fu, Larry Lennon. Warlock, status do Dragon Belt 4. Ninjas, comecem! As regras desta partida preliminar continuam as mesmas. Fiquem de olho nas barras de energia para saber quem está liderando. O TigerClaw está do lado esquerdo e o Warlock no direito. Ah! 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 Parece que o TigerClaw não está mostrando nenhuma marca do machucado da semana passada. Mas rumores correm e disseram que ele e o Great Oath não estão mais se falando. Ah, ou dois pontos rápidos feitos por Warlock e um contra-ataque do TigerClaw. O TigerClaw ficou cego com a serragem. Ele não pode se defender. Vencedor, Warlock. Larry Lan acaba com o TigerClaw e está se dirigindo para a zona de ataque. No momento, ele é a chave da batalha. Assim que TigerClaw se aproximou de Warlock, um ninja jogou serragem em seu rosto. Falando de uma temporada de azar, na semana passada, o TigerClaw foi nocauteado friamente. Essa semana, ele acidentalmente ficou cego pela serragem num ponto crítico da batalha. Mas se as más notícias vão para TigerClaw, as boas vão para Warlock. Larry Lan irá enfrentar um novo adversário. Terra para tsunami! Você pode me escutar? O que é isso? Cher não ria, hein? Me parece que está apaixonado. Claro, é a menina que escolhe o menino. É, mas para ela, eu farei uma exceção. Como assim? Você nem conhece ela. Acho que está apaixonado, é? Só porque ela é filha do Bruce Lee. Não, no começo, talvez. Quero saber tudo sobre ela. Bem, eu sei uma coisa da Shannon que ninguém sabe. Qual o segredo sobre a Shannon? É uma coisa que tem a ver com ela e com as artes marciais. Está brincando. Não, a Shannon está seguindo o caminho do pai e do irmão? Ei, mas ela está entrando para o campeonato. Nossa, vocês podem imaginar competir com a filha do Bruce Lee. Eu não sei se eu ia aguentar. Melhor se acostumar com a ideia. Deve ser isso, não é? Olha, eu não sei. Eu vou checar com ela primeiro, tá? Me dê um segundo. Eu já volto. Rapidinho. Espera, espera, espera. Entregue isso a ela. Ei, o que era isso? Uma mensagem para ela. Você acha que ela realmente vai ler isso? Nada, é impossível. Meu, você está realmente apaixonado por ela, não é? É, mas para mim isso foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. É, isso já aconteceu comigo. Aqui é o controle do míssil. Você está pronto para o lançamento? Roger, pronto para ir. Missão cumprida. Roger, muito obrigado pela carona. E pela última vez, para de me chamar de Roger. Há alguns meses, Rakim e eu fomos visitar o Centro Espacial da NASA. E foi assim que tudo aconteceu. Rakim, dê uma olhada naquela guia de excursão. Não é uma guia de excursão, é uma astronauta. Há pouco eu vi uma foto dela. Ah, ela é linda. Naquele momento eu me apaixonei à primeira vista. Lá estava a garota dos meus sonhos. Ah, eu tenho que conhecê-la. Tenho que conhecê-la. O Rakim achou que eu estava ficando louco. Eu descobri que a astronauta Nicole corria todo dia de manhã na praia. Eu queria vê-la de perto. E aí, nosso trato de sexta ainda está de pé? Sexta? Eu te falei que minha irmã vem pra cá com seus filhos. E você tem que estar lá. Ah, é. Eu estarei lá, não se preocupe. O pior é que os filhos dela são doidos pelo Red Dragon. Mais do que pelo Machine. Sangue do meu sangue. O que eu posso dizer? Bom, eles têm bom gosto. Diga a eles que o titio Chris vai estar lá. Vai ser muito legal pra criançada. De qualquer modo, eu vou pegar uma corzinha. Me acorde se sua dama espacial passar por aqui. Ah, não tem problema. Eu te acordo. Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like Raquen, Raquen, acorde. Eu acho que é ela. In other words Oh, hold my hand In other words Darling, kiss me Fill my heart with song Let me sing forevermore You are all I long for The world I wish Acorde, acorde, Chris. Para de gritar. Eu acho que estou vendo a sua garota. Me blisca. Por quê? Para ver se eu não estou sonhando. Com licença, oi. Você não me conhece, mas... Eu te vi outro dia e eu queria te conhecer. Você, você quer sair comigo? Não, eu não posso. Eu estarei em ordem. Este foi o fora mais original que eu já tomei. Quando tudo parecia perdido... Ei, você não é o Chris Cassamassa, é? Sou. Você acredita que ela era fã do WMC? Red Dragon para o controle do míssil. Temos uma decolagem. Fimando para o mundo Let me play among the stars Let me see what spring is up On Jupiter e Mars In other words Oh, hold my hand In other words I love you Quando eu posso te ver de novo? Bem, que tal na sexta? Será o dia do próximo lançamento de uma nave espacial e eu tenho permissão para levar um convidado. Assistir a nave decolar? Está brincando. Claro que aceito. Ah, não. Eu prometi ao Hakim que faria uma coisa com ele. Ah, deixe disso. Ele entenderá. Eu gostaria de te mostrar isso. Os civis nunca têm permissão para assistir da sala de controle. Prometo que vai adorar. Por favor. O que está fazendo? Ela é inteligente, engraçada, linda. Ela é uma astronauta. Escute, dessa vez nós realmente estamos apaixonados. Você já deu sua palavra ao Hakim. Você não pode decepcionar essas crianças que são suas maiores fãs. Cris, qual o problema? É, só um minuto. Escute, a gente manda um pôster para eles. Isso só acontece uma vez na vida. Não estrague tudo. Tá certo, tá certo. Acho que você tem razão. Eu estarei lá. Hakim é meu amigo. Ele vai entender minha decisão. Vai sim. Eu não podia fazer isso. Eu não podia quebrar minha palavra e decepcionar aquelas crianças. Agora vai tomar banho. Isso daria uma boa foto. Olá, Rogers. Vocês podem parar de me chamar de Roger. Assim que eu contei para a Nicole, como eu estava no seu tempo. Ela me deu a ideia de assistirmos a decolagem pela televisão com o Hakim e com a família dele. Ela é demais. A Nicole pode ficar um tempão no espaço, mas a minha dama espacial com certeza está na Terra. O que aconteceu com a garota? Bem, no momento ela está no espaço dentro de uma nave. Talvez um dia eu irei para lá. Eles nunca vão te deixar fazer isso. Ei, um homem não pode sonhar? Um homem pode sonhar. Houve muita ação no campeonato feminino. Lady Lighting ganhou novamente. Depois de uma partida de 25 minutos cansativa e sem pausas, ela forçou a tarântula para fora da plataforma rotativa, se tornando a nova campeã do campeonato da Dragon Star. Parabéns a Christine Rodrigues. E agora, Warlock está se preparando para enfrentar o Machine. A seguir, afinal, na Batalha da Cúpula. Sou Shannon Lee. Estou de volta na arena do WMAC. Vocês estão por ver 400 toneladas caírem em cima dos dois atletas. A final da Batalha da Cúpula. Aqui, o Machine. Leroy Len Warlock. O Warlock tinha que ter assistido a devastadora vitória do Machine sobre o Panther hoje cedo. Imagine o que é estar competindo na Batalha da Cúpula com o Machine durante dois minutos. Ninjas, entrem na Gaiola. Ninjas, entrem na Gaiola. Zero a um. Warlock faz o primeiro ponto. O objetivo da batalha é forçar seu oponente a encostar na grade da Gaiola por mais vezes do que você. E se isso já não bastasse, o conselho ordena aos ninjas que entrem na Gaiola para confundirem os atletas. Uau, o Rockin é muito bruto. A roupa dos ninjas são tratadas para que não liguem os sensores da Gaiola. Eles continuam entrando na Gaiola até que o conselho os mande parar. Zero a dois. Um a dois. Um a dois. Com dois pontos rápidos, o Machine consegue empatar a partida. Se a partida continuar empatada, quando o tempo acabar, nós teremos uma morte súbita. Três a dois. Ninjas, saiam da Gaiola. A luta acabou. O Machine foi o vitorioso. Ele conseguiu ganhar por apenas um ponto uma partida que o Warlock estava vencendo por dois pontos. Resultado final. Machine 3, Warlock 2. A cerimônia do Dragon Belt será daqui a pouco. Mas primeiro vamos dar uma olhada nos melhores momentos da partida. Você perdeu uma ótima batalha. É, mas eu estava pegando uma coisa da Shannon. Isso. Ok, aqui está o segredo da Shannon. A Shannon é uma ótima cantora. E ela e eu estávamos trabalhando uma música que eu acho que vocês vão adorar. Vamos lá. Do what to fight, go fight, go fight, do what to fight, go fight. There are no losers when you strive to be the very best. Ride in yourself, survival success. Try again each day, and you'll do it until you die. You will be the master. You will be the master. Por ordem do Conselho de Artes Marciais, o vencedor é Hakeem Norton, o Machine. Representando o Hakeem Norton, ele vai receber o símbolo-chave de seu oponente, Larry Lamb, Warlock. Representando o Kung Fu na cerimônia do Dragon Belt. Uma linda vitória do Machine. Ele só está a um símbolo-chave para completar todo o seu Dragon Belt. O único outro atleta que tem nove símbolos-chaves é Superstar. Quem será que vai desafiar o Limpos na Dragon Star? Fiquem ligados no WNC Masters. Este é todo o tempo que temos hoje. Este é o Conselho de Artes Marciais. Eu sou Shannon Lee. Obrigada por nos assistir. Ah, só mais uma coisa. Aqui está uma mensagem para o meu amigo Tsunami. Boa sorte na próxima semana. E você está certo, tudo é possível. Tchou, hermeão! Espeito, lealdade, sabedoria, honra, paixão, perdão, coragem e disciplina. Estes são os oito pontos do Dragon Star. Você pode melhorar o mundo ao seu redor se viver com o código do Dragon Star. Depois, como o Tsunami diria, nada é impossível. Tchau. 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 Tchau.